TRUE NIGHT TI4 mais uma pessoal essa lanterna aqui é uma lanterna de bolso uma pen light como o fabricante chama que eu já tenho há muitos anos mas ela teve pouco uso porque eu extraviei essa lanterna ela sumiu no meio das minhas coisas e eu usei pouco por isso agora eu voltei a usar porque eu achei então vamos falar um pouquinho dela é a TRUE NIGHT TI4 é uma lanterna que a proposta quando foi lançada eu não me lembro mais quando essa lanterna foi lançada eu sei que já tem bastante tempo que eu tenho mas a proposta era uma lanterna versátil de bolso e mais resistente do que as que tinha no mercado na época então a característica dela divulgada pelo fabricante é que seria uma lanterna para uso policial para uso médico para pronta resposta para EDC para quase tudo portátil alimentada por duas baterias 3A o que é ótimo para a gente poder substituir fácil de achar fácil de substituir e com uma resistência acima da maioria das lanterninhas equivalentes então vamos falar um pouquinho das características ela é toda em alumínio um alumínio um alumínio muito resistente muito bem acabado pesa 22 gramas sem as baterias e 45 gramas com as baterias o acionamento pode ser aqui pelo botão com uma mão só ou aqui girando no twist da extremidade dessa ponta ou aqui também se girar aqui ela também funciona ela tem memória vai sempre acender no último modo que você usou é um LED CRI XP G2 bastante atual para as opções que a gente tem hoje no mercado de LED e o fabricante diz que é uma lanterna que dura pelo menos 20 anos mas é claro que isso vai depender muito da forma como se usa ela tem quatro modos de funcionamento tá pessoal no modo de baixíssima intensidade que é 0.3 lumens ela funciona por 137 horas tá claro né eu esqueci de rosquear para acender aqui nesse modo são 137 horas depois você tem um modo de 24 volts desculpa 24 lumens com 12 horas de funcionamento depois você tem um modo de 252 lumens bem forte né com 51 minutos de funcionamento e você tem um estrobo que eu acho ótimo esse estrobo dela é muito forte com 90 minutos esse LED aqui ele é a luz azulada o alcance do alcance útil funcional dela segundo o fabricante é de 67 metros e tem um ipx 8 o que significa isso ela foi submersa em um metro e meio de profundidade de água por 30 minutos sem ocorrer infiltração na estrutura da lanterna e o destaque ela é resistente a impactos de 2 metros de altura no youtube tá cheio de vídeo aí do pessoal testando jogando ela de alturas muito superiores a 2 metros tá mas o fabricante garante resistência a quedas de até 2 metros então é isso pessoal uma lanterna que eu achei muito legal vou voltar a usar e pontos fortes dela na minha opinião você aciona com uma mão só isso é desejo aí da maioria né o pessoal não gosta muito de lanterna pra acender girando ela é como eu já falei resistente a impactos e ela tem uma intensidade que é difícil a gente encontrar em lanternas alimentadas por bateria 3A e pontos fracos dela bem o primeiro ponto é o clipe eu não gostei desse clipe porque eu achei ele fraco ele fica discretamente distante da do corpo da lanterna então quando a gente prende aqui um papel uma coisa assim mais fina não fica muito preso sabe é ele poderia ter uma pressão maior eu achei ele pequeno e fraco frágil em relação a estrutura da lanterna que é muito robusta muito bem acabada mas nada que que eu deixasse de comprar por causa disso outra coisa que eu acho que não é um ponto fraco mas é poderia ser uma melhoria é esse acabamento eu acho que isso aqui é anodizado não sei ele é muito escorregadio e eu sinto falta aqui de uma aderência maior principalmente aqui na cabeça da lanterna se eu quiser acender ela girando com uma mão só eu vou precisar das duas e mesmo assim eu acho que escorrega um pouco não chega a incomodar até porque eu acho que tendo o botão a gente usa o botão né mas poderia ser uma melhoria né uma área aqui de mais atrito para poder facilitar o giro é isso pessoal essa é a lanterninha de hoje é a TrueNight TI-4 Painlight Abraços